Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Eu vou ensinar pra vocês hoje uma simpatia pra trazer o amor de volta pra você ou pra lhe dar caminhos pra quem trabalha à noite, pra quem trabalha usando o corpo. Vocês vão adorar de uma porteira. Por que porteira? Porque porteira é lugar de movimentação de entrada e saída. Se você quer seu amor de volta, você vai vir com a champanhe e vai pedir a cigana da estrada pra trazer o seu amor de volta. Se você quer ganhar dinheiro, vai pedir a cigana da estrada pra lhe dar dinheiro. Chacoalha a champanhe e abre. Laroyê Pombogira Cigana. Laroyê Pombogira. Laroyê Cigana. Abriu a champanhe, joga na porteira, ó. Joga na porteira fazendo seus pedidos e leva a garrafa embora. Muito axé, galerinha!